Essa aí galera, beleza? Mais uma vez, estamos aqui no Abrigo Esterlar, que esse ano, Jogo da Barba 2020, o abrigo foi abençoado com essa campanha maravilhosa. Estou aqui com a senhora Ester, que vai fazer o agradecimento que, graças a Deus, foi sucesso em nossas vidas. Obrigada a todos, todos e todas que contribuíram para essa bênção chegar até o Esterlar, que está chegando na hora certa. E obrigada a todos, gente. Gente, você não sabe quanto eu estou feliz, muito feliz, porque vou conseguir pagar muitas coisas que estão em pendentes, principalmente o aluguel da casa. Muito, muito obrigada. Que Deus abençoe a todos, a todos mesmo, de coração. É isso aí galera, todo mundo sabe que o principal objetivo da campanha Jogo da Barba é abraçar quem de fato precisa. Nós que trabalhamos com a solidariedade, contando sempre com o apoio de vários inscritos fiéis, sobretudo grandes amigos, parceiros, patrocinadores dessa campanha linda e maravilhosa. Antes de revelar para vocês o valor, eu quero mostrar o resumo do Jogo da Barba de 2019. O nosso amigo Ailson esteve lá e fez algumas imagens mostrando de que forma o Abrigo Esperança, lá em Governador Valadares, aplicou o dinheiro que cada um de vocês arrecadaram ao longo da campanha. Muito bem, estamos aqui no Abrigo Esperança. Quero mostrar para vocês muitas atividades, muitas obras que foram feitas aqui com o projeto Jogo da Barba, ano 2019. Lembram dessa mensagem? Então está aí novamente, mostro para vocês. Estou apenas mostrando, mas daqui a pouco a Dona Zélia vai dar algumas explicações para nós de tudo aquilo que foi feito, de tudo aquilo que foi realizado com o projeto Jogo da Barba, ano 2019. Muito bem, estamos aqui com a Dona Zélia, que é a diretora do Abrigo Esperança. O ano passado ela nos recebeu aqui de uma maneira muito especial e hoje nós estamos, primeiramente, agradecendo a todos os amigos que compartilharam com as suas doações em prol do Abrigo Esperança. Eu queria perguntar para a Dona Zélia, o que foi feito com as doações de todos aqueles que ajudaram a Dona Zélia? Primeiro, muito obrigada a todos que colaboraram e nos ajudaram. São pessoas de espírito elevado que têm esse espírito de solidariedade e humanização, porque fez um projeto se tornar realidade. Eu falo que existe um projeto e existem sonhos. Sonhos são aqueles que você sonha e não sabe se vai realizar. Projeto é uma coisa que você vai planejar e consegue a longo, a médio ou a curto prazo realizar. Nesse caso da ajuda de vocês, era um sonho que a gente sonhava em fazer, mas não sabia se ia um dia conseguir. E hoje esse sonho virou projeto, esse projeto teve um planejamento e foi executado com sucesso graças à ajuda de todas as pessoas que nos ajudaram. Foram feitas toda a cobertura do Abrigo Esperança, que vocês podem estar verificando. Isso era tudo feito com telhas e eternite. Essa parte toda nova aqui está o refeitório e a cozinha. As cozinheiras sofriam muito, porque eram telhas e eternite, o fogão industrial, e elas sentiam muito calor. E os pacientes, os acolhidos para alimentar também sentiam muito calor. Então hoje nós conseguimos subir a estrutura, uns dois metros de altura, dois metros e meio. Elevamos o telhado mais alto. Nesses tempos foram usadas ferragem, mão de obra, pintura. Enfim, foi um processo todo demorado, demorou quase uns três meses, quatro meses para fazer, serralheira, etc e tal. Teve calhas, rufos, a passagem de água, esgoto, mudou tudo. Mas graças à colaboração de cada pessoa, esse sonho virou projeto e hoje é uma realidade. Isso tudo com recursos da doação de vocês. Foi muito bem aplicado, cada centavo, cada doação que chegou, está dentro do Abrigo, numa estrutura física. Muito obrigado, Dona Zélia. Em nome do Jogo da Barba, ano 2019, nós agradecemos porque foi um projeto feito no ano passado e agora estamos engajados em novo projeto também no ano 2020. Mais informações nós temos aqui do Abrigo Esperança. Olha, esse telhado também foi feito através das doações do projeto Jogo da Barba. Então, mostrando para vocês, algumas mudanças estão sendo feitas aqui no ambiente de entrada. Essa passarela não tinha. E olha aí, gente, que legal, né? Meus agradecimentos a vocês pela iniciativa desse Jogo da Barba. Ela foi de uma importância tremenda, essa iniciativa de vocês, através até de Deus, porque eu não os conheço, vocês não me conhecem, conheceram o meu trabalho através da mídia, talvez. Vocês são pessoas do bem. Então, mil muito obrigadas. Eu não conseguiria ter realizado tudo isso se vocês não tivessem me ajudado com essa campanha. Muito obrigada a vocês. Nunca vou esquecer. E nas minhas orações vocês estarão sempre presentes. Um grande beijo e muito obrigada. É isso aí, galera. Vocês viram de que forma o Jogo da Barba consegue colaborar com a otimização do bem-estar das pessoas que precisam. O Abrigo Esperança em Governador Valadares foi muito abençoado. E vou mostrar para vocês também o histórico do Jogo da Barba, que tem um grande potencial de ajudar o próximo aqui no Brasil. O nosso portal da transparência consiste em trazer o máximo de informações para vocês que ajudaram. E em 2021, com certeza, teremos mais uma campanha Jogo da Barba. E estarei aqui, novamente, com a senhora Esther, no Abrigo Esther Lahr, para evidenciar de que forma todo o investimento foi efetuado conforme as necessidades da instituição. E é isso aí. Que Deus abençoe todos. Finaliza aí. Obrigada. Que Deus abençoe todos. Em nome das minhas idosas, eu agradeço por todos que contribuíram. E continue ajudando os outros que também precisam. Obrigada. Que Deus abençoe. É isso aí. Tamo junto, pessoal. E assim termina o Jogo da Barba 2020. Num ano marcado por uma tragédia incontrolável e invisível. Onde o medo ainda agora predomina no coração de cada um de nós. O bem venceu mais uma vez. O Jogo da Barba definitivamente veio pra ficar. E a cada ano aumenta mais o número de participantes. Ou melhor dizendo, aumenta mais o número de guerreiros que se dispõem do seu tempo. E dedicam um mês inteiro por essa causa tão nobre. Por isso eu digo, vocês são guerreiros do bem. Nossa meta foi alcançada e ultrapassada. Graças a vocês que abraçaram essa causa nobre junto com a gente. Caminhoneiros, youtubers. Obrigado. 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 Do fundo do nosso coração, repito em nome de todos. Muito obrigado. Porque mais uma vez, vocês fizeram a diferença na vida de alguém que precisa mais. Muito mais do que você e eu. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL